E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo É alegante, mas você não entende, pois é arrogante, por isso que rima a ESMO Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho, mas não sabemos só contar nós mesmo Realmente não sou arrogante e também não quero ser, mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas também não quero ser, mas eu vou falar, agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar, pode crer, isso é verdade, tem o dobro da humildade, também é o dobro da atividade Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai, mas se você quiser te dou uma dica de freestyle Mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar Se aqui tá bom em dica e tão bom de MC, me dá uma dica de como ir embora daqui Eu vou, primeiro é só você, colocar o nome da lista e cair contra o guri Se você não entendeu, abrazaça, eu te indico como sair, a porta é a ser ventina da casa A ser ventina da casa, deixa o que eu vou falar Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá Esse é o MC em pó que tá na improvisada As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi, mas você bateu da trave, bateu tua nave Nem de fechada, eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência Mano, no fim você te mostrou tua própria fecoteza Se fosse chave, tu teria mandado tua rima Bate a nave, enquanto eu faço tempo esse clima Já que esse era o papo do hunt, não é vacilão Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão Palmas, família! Sobrou um dedo do meio, isso é sério Só que sem recheio, que eu rimo por amor e não por fortuna Aí, playboy de direita, sabe o que cê faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna É só dois, é só dois É, tem o dedo do meio, eu vou usar certo numa urna Se sobrou quatro, já sabe que esse ano é Lula Demorou, 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 demorou Ih, sem papo assim, mato ele, isso é surreal É história de Lula, te mato estilo Charlie Brown Se é estilo Charlie Brown, é fonte indestrutível Porque cê fala pra porra, vai no cabelo, eu sou meu nível Fala que é Lula, isso aqui é o procedente Já Lula é um Bolsonaro, isso nunca tentou você Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso Parabéns pela sua agressividade e do urso É Lula ao Sol, estilo Chorão, eu sou moderno Tenho meu Lula ao Sol e você ser o lugar do inferno Aê, para de ser insignificante, de ser arrogante Que se eu for pro inferno, eu gravo um fit com o cante Mas tá ligado, aê Aê, aê, aê Sabe o que eu acho estranho, eu acho esquisito Que é rapaz do tanto escolher eu, mesmo ele ainda sendo na curva Nossa, olha a ideia dele, avaliando Não tô te entendendo o que esse cara tá falando Ele me chamou de boy e foi feliz Do jeito que você é arrogante, é mais fácil ele escrever uma diz Aê, vou, 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 vou Só que você é tipo jogador de futebol, faz gol de jabolani Vou tomar seu celular, ô filho da Deoraime Aê, aê, aê Os nascem com dinheiro, os nascem com rima Vou tomar o celular que sua mãe importou da China Aê, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Aê, falou de violani Esquece, a mãe tá decorada O caso desse aqui é esquece, a sua levada Mas calma aí, o que você falou A rua não tá turva Cê falou jabolani, palco de homem, não faz curva Vamos deixar pra depois, lógico que faz curva É só ter segurado em dois Tchacadado, tchacadado, tchacadado Tchacadado, já Tem que ter justificativa Tem que ter justificativa Tem que ter justificativa J.C. não me incomoda Deixa que esse beat droga E você falou que é prova Olha só como cê perde Sua rima é amadora Quer prova? O aluno nota 7 ao terror da professora Essa é tão clichê quanto a do conteúdo Que já tem quatro anos nas batalhas que eu escuto Mas na humildade você não conove Eu tô fazendo um privê numa nave Tirando a prova dos nove Tá tirando a prova dos nove Mas é a prova de bala Quando tem quadro cê prova que é um X9 Aí que foi passado Essa é a ocasião Se cê batalhar de sangue Eu tô pronto pra agressão Sabe por que agora eu já concordo? Anoto Rápica é mais pesado Por isso que eu não discordo Eu tô no abordo Eu já concordo X-OB paulistana na sua mente JP só beat morto Topz implacou Anoto Agora Que o WM já chega no beat Ele tem que te decola Cê fala sobre a porta Da hora né irmão Vendei, vendei, vendei É o WM, abordei a missão Eu tô na missão Mas eu tô no chão Você começou Copiando o flow Nem dei, nem dei A guardar a missão Mandei, mandei O seu corpo pro caixão Mandei, mandei o seu corpo pro caixão Mas eu fico aqui fazendo Meu freestyle, ideia e vão Minha rima é igual e o guiou Eu rimo e é essa cita Caixa virada pra baixo Vira e o W ressuscita E aí eu fico Ponto Yo Irmão, isso aqui é pra passar a missão Quero ver sua contextualização Quero ver seu ponto de argumento Não preciso da sua opinião Só venho aqui com palavra ditada Só venho aqui com ideia decorada A audiolidas antigas que era redundante Hoje em dia não rima mó nada Ei, complicado mano, agora acelerando contigo Meu mano é mó clichê Só os anos que todo mundo já tava esperando Ouvir isso de você Mas independente do que tá acontecendo Essa é a verdade que você nunca assona Pra que na batalha você nem canta de galo Só que você se fala Eu vi que você não se posiciona Tá falando pra caralho Meu mano, mas tudo não é cria Depois da dose que eu te motita Você vai precisar de outra cirurgia Fica tranquilo papi Essa aqui é a parada Johnny que é o rei do Tantito Que é o rei de nada Se você fala do que eu ganhei Se não ganha porra nenhuma Então fica quieto Para de graça E faz favor, se acostuma Porque meu mano vai te falando Como é que a perda de pato Você vai comprar Vai tomar chula Nem vai pra casa voltar Esse cara é muito louco Você tá ligado O mano que você quer jogar Na minha cara e no seu currículo Só que ele incide Verdade rima na hora E não fica se garantindo O cabrinho do seu título Tudo no meu lado É independente Essa aqui é a verdade Essa aqui é a verdade Como você não tem Essa aqui é a metade do seu título Só que eu tenho o dobro Da sua força de vontade Aê meu mano Você tem o dobro Da sua força de vontade Mas não tem metade do argumento Nem metade da disposição E nem metade do talento Então não adianta nada Sua força de vontade Porque no fim Você vai correr Vai correr E quando bater de frente Com o Johnny Você perde pra mim Eu não tenho o dobro Desse talento Só que eu falei Que eu tenho o dobro Da força de vontade E pelo visto Que você é essa do marrento Que acha mais do que essa Ser o teu tipo de humildade Muito complicado É independente Essa é a verdade Que eu não cancela É Arrogância cego homem Sabe meu mano Que eu te humilho A única coisa que te seda Aqui é meu brilho Você quer passar visão Ah Eu sou o seu caminho Primeiro passa visão Tira esse óclean Grita aí Ele tirou meu óculos Só apontilada Ele tá rindo mano Tira o óclean pra dizer Mano Tudo que pariu Faz o brilho Porque ele tá precisando Ai Eu Eu não tenho o brilho Só que você tá ligado Que eu sou capaz Você é tipo cometa Passa aí um ano Depois de cem Não tá cantando jamais Pode ver meu mano Só que você Você não é cria Eu sou cometa Passa um ano E você não tá passando Nem um dia Você tá de brincadeira Tá de bobeira E sempre que eu tiver na aldeia Você não passa vivo Uma segunda-feira Esse é o papo Tá cheio de caô Tava aposentado Eu nem sei porque voltou Cheio caô Porra porra Cheio caô Voltar pra rima Assim faz igual o mic Fica de apresentador Demorou Tá rima clichê Realmente é verdadeiro Eu aqui tô rimando mó malte Ganhando o segundo E levei pro terceiro Vai não dar nada Essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuei Vou dentro da porta Aventura Paca na boca Dizem que é o Arruba a língua a você Tá ligado meu mano Você é o braço Só que não Só que não Que hoje você tá tomando No rato Mas você sabe pior Que dá no fica Já voltou meio zumbi E tava um pouco Lembrado que deve Hoje você morre por ninguém Já pegou o toque na mão Vem e fala Hoje você morre por ninguém Se você é o MC Decorando da hora Mas como o L.Joy Mas ninguém liga Mas independente Volta até amanhã Essa sua cabeça Parece a bola de benção Só pegar e sentar Como fazer o homie run Essa não é o escuro Que eu falo pra tu Apago contigo Porque você é o pau no cu Você sabe tão mano Que tudo é Fuz é de um homem Você quer fazer o homie run Suado Segura o taco Do Johnny Fuz é de um homem Já tá ligado até o fichão Sempre é meu lema Rimar comigo tudo Dá pra você Não vale a pena Logo no beat Que é de bandido Com o terror Tu dá pena Aí se você não quer Te rir Eu sei que você não tem Eu sei que você não trouxe Pra capela de sangue Mas não vai além Nunca vi no trem E se o papo O corpo está aí Na terra de rima Você não é ninguém E já tá ciente Que você é quem? O indigente Já não sabe a contagem A delinquente Não me lembra Respeita em mim Se é batida Quando que o Datena Te filmou na sua corrida É meu parceiro Pra minhas ideias Não vingas Esse que é o cara Que passa vergonha Na mídia Mas daqui é da hora Cê paga de bravo Mas pra mim eu já sei Cê só para de largar Uma vida Você falou bem certo Nessa batida Realmente truta Eu sou vergonha Pra mídia O Datena Nunca que vai filmar Minha corrida Porque ele só filma Quando os parceiros Perdem a vida Só filma Quando o papelado É alvejado Não vê quando Nós faz o gol E é esforçado Então faz favor Não vem com as ideias loucas Se eu corre Fazer reto Cê nunca trampou na boca Eu nunca tropei na boca Mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som E chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou Sou coiote da leste Como não sabe quem sou O meu nome se conhece Conheço sem seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano eu já não nego Pra ser coiote Põe no seu cu Eu sou caramelo Vai, 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 vai